Se você está me perguntando basicamente sobre queima de caloria, não, queima de caloria é queima de caloria aqui, queima de caloria na esteira, queima de caloria na rua é queima de caloria na lua. Onde for queima de caloria é queima de caloria. O que você tem que entender é que tipo de estresse você está promovendo na rua, que tipo de estresse você está promovendo na esteira. Ah Andrei, mas eu estou correndo, estou fazendo a mesma coisa lá, a mesma coisa cá. Beleza, mas o ambiente é um ambiente mais quente na esteira, na rua, é um ambiente ventilado, é um ambiente no qual você vai se hidratar mais. Tudo isso promove um estresse no seu organismo. Onde que pode ser mais estressante isso para o seu organismo? Um ambiente mais quente você vai gastar mais energia do que um ambiente com ar-condicionado ligado, mais fresquinho, ventinho no rosto. Beleza? Então depende muito do ambiente, do gasto energético. Uma coisa interessante para você comparar se você está gastando mais energia num ou no outro, é o trabalho com a utilização de frequência cardíaca. É você trabalhar dentro das suas zonas de esforço, tanto de frequência cardíaca, potência, temos o pace também, no qual você vai fazer uma leve, uma leve não seria uma leve, mas você consegue fazer uma predição de gasto energético que você está realizando com essa atividade. E tende a ter o seu valor similar, tanto na rua, quanto na esteira. Mas lembrando do ambiente em si. Se está quente, se está pouco ventilado, se está pingando que nem tampa de marmita. Essas coisas todas que podem influenciar no desgaste do seu treinamento. Ok? Ok?